A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, será a relatora da ação apresentada por governadores contra as convocações aprovadas na CPI da pandemia. Amanhã, a comissão retoma os trabalhos e, nesta semana, o foco dos debates será a cloroquina e o chamado tratamento precoce. A agenda começa com o depoimento da médica oncologista e infectologista Nisi Yamaguchi. Conhecida por ser defensora da cloroquina, Nisi foi citada em depoimento prestado à CPI pelo diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, no início do mês. Segundo Barra Torres, Nisi defendeu no ano passado, em reunião no Palácio do Planalto, a mudança da bula da cloroquina para incluir o medicamento como tratamento da covid-19. Estudos científicos já comprovaram que a cloroquina é ineficaz no combate ao vírus. Outro tema será a suposta assessoria paralela para tratar de assuntos relacionados à pandemia. Nisi é próxima a Jair Bolsonaro e é apontada como um dos membros desse grupo. Na quarta-feira, outros três especialistas serão ouvidos. A também defensora da cloroquina, Zeliette Zambon, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, e os críticos do uso do medicamento em pacientes com coronavírus. O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clóvis Arnes da Cunha, e o biólogo, Átila Yamarino. Hoje, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, foi sorteada a relatora da ação apresentada à Corte por 19 governadores contra as convocações para depor na CPI da pandemia. Os chefes estaduais avaliam que uma investigação sobre as condutas dos estados caberia às respectivas assembleias legislativas e não ao Congresso Federal. Na quarta-feira passada, a CPI aprovou a convocação de nove governadores de estados que foram alvos de operações da Polícia Federal sobre irregularidades no uso de verbas para o combate ao vírus. Ainda nesta semana, a expectativa é de que a CPI analise uma proposta que prevê adiantar a data do novo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A avaliação é de que o chefe da pasta permanece conivente com ações do presidente Jair Bolsonaro que vão contra as condutas de segurança sanitária, como promover aglomeração e não usar máscara. Hoje, em entrevista à TV Nova do Piauí, o presidente da CPI, Omar Aziz, afirmou que não há mais dúvidas de que houve omissão do governo na compra de vacinas. Eles não apostaram na vacina, apostaram na imunização de rebanho e apostaram no tratamento precoce que veio, aconteceu o que está acontecendo no Brasil.